Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como adicionar o selo do PagSeguro no WordPress utilizando o tema Astra. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. A primeira coisa que precisamos fazer é acessar o painel do nosso WordPress. Então já estou aqui com o painel administrativo aberto. Em seguida você precisa ter configurado o plugin do Shop Lentor com o modelo de Elementor pra página de produto. Caso você não tenha feito ainda, basta descer na descrição e acessar o tutorial que eu deixei linkado e que eu mostro como você vai fazer a configuração. Já feita a configuração do Shop Lentor, nós vamos no lado esquerdo no menu lateral. Abaixo do Elementor nós vamos na opção escrito modelos. Então basta clicar. Ao clicar será aberta a página de modelos do Elementor. E aqui vai ter a opção de página de produtos que foi que a gente configurou com o Shop Lentor. Então nós vamos vir em cima da página de produto e clicar no lado da direita editar com o Elementor. Será então aberto a página de edição do Elementor da nossa página de produtos. E o que iremos fazer é vir no lado da esquerda, no menu lateral, eu vou vir logo acima na barra de pesquisar e vou digitar as letras HTML. Então eu vou digitar HTML e ele vai aparecer o bloco do HTML. E nós vamos clicar e arrastar até abaixo do botão, que é onde a gente quer fazer a configuração. Você pode colocar onde quiser, eu vou colocar abaixo do botão. Então com isso agora ele vai abrir a aba para a gente poder adicionar o código HTML. E para nos auxiliar nós vamos utilizar a página do site host2b.net. O link dessa página está na descrição. Onde é que vamos acessar vai ser o código do selo do PagSeguro para o WordPress. Então nós vamos acessar essa página, vir na opção de script e clicar no botão, clica aqui para copiar o script. Então basta clicar, o script será copiado. E após copiar você pode voltar para o WordPress. E aqui nós vamos na opção de código HTML e vamos dar um CTRL V para colar. E após você colar, será então adicionado o selo do PagSeguro aqui no seu WordPress. Então vai ter a logo do PagSeguro e as bandeiras dos cartões aceitos pelo PagSeguro. Então com isso você já conseguiu adicionar o selo corretamente e basta salvar. Para salvar você irá no lado esquerdo, inferior e vai clicar no botão atualizar. Prontinho, agora já foi atualizado e o selo já foi adicionado na sua loja. Então se acessarmos qualquer produto do nosso loja aqui no WordPress, no WooCommerce, vai aparecer corretamente o selo do PagSeguro. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou o PESC, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.